Olá, bom dia! Vou fazer hoje o boleiro do tema Chapeuzinho Vermelho. Forma 18 para 15 a 18 pessoas, recheio de coco com morango e ninho com negresco. Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de trigo, 2 colheres de leite em pó, menos de meia xícara de coco. Aí eu coloquei 4 biscoitos negresco no recheio ninho e cortei uns 7 morangos no recheio coco. Aí ficou coco com morango e ninho com negresco, bem recheado. Vou usar aqui o bico Perlê número 3, pode ser Perlê ou Ninho, qualquer bico. E o bico Chuveirinho 133 ou 233, é o mesmo bico. Ele vai ser vermelho e verde e vou usar a Blue Star número 2. Tá bom? Vou começar aqui com o vermelho. Chantilha que eu bati 600 e meio, vou ficar só menos, viu? Só bater para poder não faltar, porque eu vou usar esse primeiro bolo de hoje, então o que sobrar aqui eu vou usar em outros bolos, então não vai perder nada. Tá bom? Vou tirar aqui bastante para fazer o vermelho, vou cober tudo de vermelho. Chantilha média, vou usar o corante da FAB, que para mim é o vermelho é o melhor do que tem o vermelho. Esse aqui, ó, da FAB. Já usei de várias marcas já, gostava das outras marcas, porém esse aqui é o melhor que tem. Ele pega o ponto muito rápido, pega o tom do vermelho. Olhando, ó. Esse leite condensado que eu coloquei foi para não amargar, viu? Isso é para garantir, só. Tá vendo, ó? Sempre que eu ia fazer meu vermelho com outras marcas, a da Magra e da Arcono, eu gosto dessas marcas, porém, eu colocava o fundo amarelo, para ficar, tirar o tom rosado do vermelho. Já esse aqui não precisa, viu? Vem aqui, ó, já ficou vermelho. Não precisa colocar o fundo amarelo, só se quiser, mas eu não coloco mais. Bico Perlé. É, 3. Aqui pode ser só a manga mesmo, sem bico, pode ser o bico 4B, pode ser o bico M. Já lá, cobrou o bolo, viu? Bolo bem recheado. Essa moça desse bolo aqui, fez mais de 10 bolo comigo esse ano. Ou mais, hein? Além dela fazenda, ela indica, vem buscar com o pessoal que ela indicou, de jeito. isso aqui é o de 11 meses, para a neném dela, eu sempre dou um bolo de 11 meses, um pequeno. Isso aqui para ela, vai ser o maiorzinho, ela merece. todos merecem, sabe? Só que ela indica muito. Ela indica, vem buscar com o pessoal que indicou aí, não tem que falar, não. não perde nada, fazendo isso, com o cliente, né? Jaine, gente boa. Jaine. Prontinho. Vou separar aqui, e vou só pegar aqui esse pato, Deixa eu só, deixa a posição que tá boa, acho que tá. Pode ficar a mão na frente. Vou juntar aqui. Eu não posso deixar esse bolo muito chantilly alto, porque ele vai com a tampa. Não gosto de ficar com a mão suja o chantilly, não gosto. Tem que sujar, não tá na hora. Não agonia, ficar com o chantilly na mão suja. Pode acontecer de eu não ver eu limpar, mas se eu ver eu limpo na hora. É uma mesa também. Espirou no chão também, não agonia. Ó, tem um buraquinho aqui assim, vou tampar pra não dar trabalho pra passar a espátula, viu? Porque se deixar ele aqui aberto, passar a espátula, a outra espátula, ela vai só atrapalhar. Aqui eu não vou alisar muito, porque vai ter decoração do lixo chuveirinho, então eu vou só tirar com o excesso para poder... Agora, se você quiser deixar belezinho, vai deixar, viu? É bom que vai pra prender o lixo. chuveirinho, vai deixar o lixo chuveirinho. Deixa eu ver... Tomara que dá certo, tem que dar. Aqui eu não vou limpar, porque vai ter aqui o bico chuveirinho, só se borrar muito eu limpo. Mas eu vou... Aqui, a Bluestar 1 e 2, hein? O modelo ela mandou, tá bom, pessoal? Eu tô só seguindo mais ou menos ver o que ela mandou. E é assim, muitos bolos as pessoas pegam lá na internet. E são os bolos perfeitos. Esse aqui é um bolo que tá bem bonito. São os bolos bem perfeitos, sabe? Aí às vezes eu falo assim, ó pessoal, esse bolo aqui é assim, assim. A forma que tá usando aí é mais alta do que a minha. Eu uso formas médias. E os topos são diferentes. Eu faço, fica parecido, mas não igual. A pessoa tem a opção de fazer os topos do jeito que eu faço ou como é que faz. Entendeu? Por isso que é bom avisar. É bom sempre ser sincero. Eu sempre falo, eu prefiro perder um cliente falando a verdade do que perder um cliente falando a minha mentira. Ah, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Igual aos isso. Pra eu trabalhar o cliente na hora, entregar um grupo não tem nada a ver. Então, vamos trabalhando assim. Prontinho, essa parte já feita. Agora, a minha nozinha. O que ela mandou tá uma decoração de um verde musgo bem escuro. Eu vou deixar ele um pouquinho mais claro, viu? Vou mostrar aqui. Como é que faz o verde musgo. Como é todo em cima, eu vou colocar bastante. Vou usar o verde já pronto, é o verde normal da FAB. Olha o caminho. com o azul e com o amarelo. Pronto, passou o barulho. Eu sempre gostei de fazer o meu verde, viu? Com o azul e com o amarelo. Deixa eu pôr um pouquinho aqui de amarelo. Pra puxar mais a cor, pra essa cor mais vira. Como coloca amarelo, ele fica um verde mais bonito. Agora aqui, o que é o verde musgo? É esse verde aqui, ó. Tico um verde mais escuro. Mãe, o que é? Oi, o que é que está aqui? Ela vai escurejar, desce ele. Aqui, ó. Vou colocar um pouco do vermelho. Se colocar muito, ele fica marrom. Cuidado, viu? Então, coloca um pouco, ó. Se eu ver que ficou o lado marrom aqui, sorrei com a quantidade, o que eu faço? Eu coloco um pouco mais de verde. Tá vendo aqui, ó? Conversando demais, acabei deixando ele muito marronzado. Aqui, é bom que erra. Vou não. É bom que erra e consegue. Aqui, ó. Ficou um verde bem musgo. Eu não quero muito assim, ó. O que eu vou fazer? Deixa eu... Chego um pouquinho mais forte, ó. Pegar o azul da magro e o amarelo da fada. Pode ser qualquer azul, viu? Aí não, é esse cara. Só que eu pegue. Isso não dá, dá bom. Isso porque eu errei. Eu coloquei o... Eu coloquei o... É só um pouquinho só de vermelho. Vou colocar aqui, ó. Mas aí eu vou... Tentar pegar de volta, ó. O da foto tá assim, ó. Só que eu não quero assim, eu quero um... Um pouquinho mais vivo. Bora. De novo, amarelo. Como eu coloquei a quantidade a mais de... De corante, eu vou colocar o leite condensado, pra não amargar, viu? Sendo que percebeu que eu coloco mais corante, eu coloco o leite condensado. Lembrando que foi um erro meu no começo. Eu coloquei muito vermelho. É só pingar o vermelho só. Pronto, ó. Chegou já. Tá igual... Tá um pouquinho mais caro do que a foto, só. Pronto, ó. Verde músico, viu? Esse que eu queria no começo. Não era aquele que era meio marronzado, não. É bom que viu que faz a raiz marrom também. Bico chuveirinho 133 ou 233. Pode ser qualquer bico, viu? Eu tenho um chuveirão grandão, só que eu não gostei dele. as graninhas saem muito afastadas um da outra. Então, eu usei uma vez só e acusentei o bico. Bora lá. Vou encostar aqui perto de melhor. Aqui é só puxar, viu? Coloca e puxa. Tá vendo? Só isso, ó. Coloca e puxa. Pode ser puxar, assim, mais longo ou mais curto. Eu gosto de fazer assim. No começo que eu não sabia, eu fazia puxando para cima. Só que demorava demais, ficavam muitas falhas. Aí, comecei a fazer assim, eu vi na internet, faz tempo também, não tem como lembrar mais não. Acho, não sei se foi uma foto que eu vi. Eu comecei treinando assim. Ficou bem melhor, bem mais rápido. Fica bonito, fica o matinho caindo para a lateral. Fica perfeito, praticamente. Tá vendo? Ó, só puxa, puxa. Chantilly não pode ter bolinhas nenhum, senão ele vai enganchar no buraquinho. Não pode, tá muito mole, tem que estar no ponto neutro. Não é mole nem duro. colhendo. colhendo. Prontinho. Agora embaixo. Só que embaixo eu vou colocar depois, porque eu tenho que colocar os desenhos primeiro. Deixa eu afastar aqui. Esses desenhos eu já coloquei já na página do bolo 13. com aquela página Isaac do bolo 3 que vai aparecer. Aí tem as tabelas e tem os topos também que eu coloquei. Esse eu tive que fazer o dela diferente. Tá com o fundo atrás pra poder proteger. Tá vendo aqui? O dela foi cortado na máquina, então não fica diferente. Bora. É um diferente bonito, viu? Prontinho. Agora sim eu vou terminar aqui com as gramas. É que ficou bonitinho. Depois eu estou com o Facebook. Na página Isaac do bolo 3. Tá certo? Eu tenho a página Isaac do bolo 3. Instagram Isaac do bolo. Meu outro canal Isaac do bolo 2. Tá vendo? Só colocar aqui e puxar. Colocar aí mostrando. Porque às vezes eu vou deixar o bolo muito embaixo da cama e aí esconde. Esse bolo é pra agora as dez. Agora são nove e dez da manhã. Prontinho. Muito bonito. Agora eu vou só colocar os desenhos. E como combinou esse verde com o vermelho foi bem legal. O dela tá muito cinza. Eu tirei um pouco de cinza e coloquei assim. Aqui, ó. Pétala. Quase um aninho. Parabéns, pétala. Deus abençoe sempre. Vou colocar aqui atrás. Ele demorou sim porque pegou em cima do biscoito meio do morango. Aí deu uma corbundinha. A casinha eu não achei igual a que ela mandou, só que eu fiz uma bonitinha. A árvore eu também tive que adaptar também. A adaptação aqui, ó. Eu postei no canal lá, ou não, na página. Vai ter a florzinha aqui. E aqui é a idade. Fica aqui assim. Vou pôr aqui. Vou ver aqui. Fala de mesa. E duas borboletinhas também com papel do meio da papel fotográfico, viu? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deixa eu mostrar mais. Mãe? Faça, por favor. Esse bolo ficou bom? Eu acho que ficou. Pessoal, e assim, eu chamo a mãe não é por causa da câmera, não. Eu sempre chamei, viu? Mendo a câmera desligada. Mãe, vai ver o bolo? Mãe, vai ver? Porque às vezes eu tenho que tirar o desenho. Aí eu falo, mãe, quer ver o bolo? Porque é estranho quando eu faço e ela não vem dar o papel de tela. Tá bom, não é? Lindo. Mãe gostou, aprovou, foi bom mesmo, hein? Gostei. Lindo. Não tá tortão, porque a câmera pega de cima parece que tá tortão, tá normal, hein? Ó, certinho, tá vendo? Gostei, viu? O bolo também. Olha aí, ó. 15 minutinhos um bolo desse tá um tempo muito bom, viu? Fazendo a calma sem correr. É muito rápido o tempo inteiro, não é um tempo pouco, não. Porque não tem corte, então tá um tempo perfeito pra fazer um bolo. Lindo, amigo. Gostou, mãe? Lindo. Então, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Fiquem com Deus e até mais. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau.